O que eu lhe posso dizer é a nossa forma de trabalhar e como vocês já verificaram várias vezes, quando é uma bola na parada, é um esquema tático, eu também me sinto. E o Nelson, o Nelson Veríssimo, é ele que levanta-se, é ele que coordena isso, juntamente com o Alexandre Silva e o Mr. Pietra. É um trabalho de equipe e o sucesso é esse. E falo também dos outros dois, que é o Marco Pedroso e o Júnior Conceição, que são os analistas, e o Fernando Ferreira, que é o treinador do Guaragês, ou seja, a nossa equipa técnica é isto, temos um conjunto de tarefas, cada um tem as suas, e o trabalho vai se fazendo. Olá, chamo-me Nelson Veríssimo, sou treinador adjunto do Mistério do Melagem, aqui na equipa A, estamos a dar início a mais uma época desportiva. Olá, eu sou o Marco Pedroso, sou um elemento da equipa técnica, estou no clube desde 2009-2010, portanto, será o início da minha décima primeira época ao serviço do clube, e vou fazê-lo com a mesma paixão desde que entrei aqui na primeira época. Olá, o meu nome é Alexandre Silva, iniciei na época passada com o Bruno Lange na equipa B, e após a transição para a equipa A, vim com a equipa técnica. Olá, eu sou o Fernando Ferreira, sou treinador de guarda-redes da equipa A do Sporters Boa Benfica, entrei nesta casa em 2012, e na última época integrei a equipa técnica de Bruno Lange na equipa B. Olá, eu sou Júnior Conceição, sou treinador analista, estou no Benfica há uma época. Todos contam e muito treino. Foram duas ideias passadas por Bruno Lange desde que assumiu os comandos da equipa principal do Benfica. O técnico é a cara da liderança, mas nos bastidores há um plano bem delineado sobre quem faz o quê. A nossa forma de trabalhar incide muito naquilo que é a análise do jogo, na forma de jogar da nossa equipa. Perceber relativamente ao último jogo aquilo que fizemos de positivo e de menos positivo, e trabalhar sobre esses aspectos, sempre numa lógica de potenciar aquilo que é o rendimento coletivo da equipa e também individual, e ao mesmo tempo pegar naquilo que é o jogo seguinte e em termos estratégicos já estarmos a trabalhar a nossa equipa para esse mesmo jogo. Relativamente à equipa técnica, dizer que ela, como é de conhecimento de todos, constituída por várias pessoas, eu, o Alexandre Silva e o Ministério Pietra, habitualmente estamos sempre no terreno de jogo. Depois temos o Fernando Ferreira, que é o treinador de guarda-redes, e o Jónio Conceição e o Marco Petroso, que são treinadores analistas, que fazem todo o trabalho e que é muito importante da análise das equipas adversárias e também da própria equipa. A equipa está apresentada. Agora vamos às rotinas que começam todos os dias bem cedo e que têm como grande objetivo atingir a excelência do trabalho. O dia-a-dia começa bem cedo, pouco antes das oito da manhã costumamos reunir para tomar o pequeno almoço juntos, um momento mais informal do dia, começa assim, um pouco antes da chegada dos jogadores. Após o pequeno almoço e também termos acesso a alguma informação dos jornais diários, costumamos reunir no nosso gabinete, onde começamos a preparar as nossas tarefas, estão bem definidas e, ao mesmo tempo, começar a ligar com o resto dos departamentos para recolher um conjunto de informações que é fundamental para depois operacionalizar a sessão de treino. Bom, eu penso que a minha rotina de trabalho não é muito diferente da rotina da equipa. nós olhamos muito para três questões. Para a análise do jogo, do jogo que fizemos. Também olhamos um pouco para aquilo que é o adversário, para a estratégia, para o plano de jogo. e, na minha opinião, aquilo que tem mais peso é olhar para aquilo que é o perfil de guarda-redes, o modelo de guarda-redes que nós buscamos, através do nosso modelo de treino e também dar um pouco de importância, ou dar uma grata de importância para aquilo que é o plano de desenvolvimento individual de cada um dos guarda-redes que eu tenho à minha disposição. Sim, eu trabalho com o Bruno já há alguns anos e estou muito identificado com aquilo que são as ideias dele e o que nós fazíamos na equipa B praticamente replicamos quando houve esta passagem para a equipa A. O nosso dia-a-dia é chegar bem cedo ao Seixal tomamos o pequeno almoço juntos quase todos os dias por volta das oito da manhã e, a partir daí, temos já tarefas muito bem definidas vários apartamentos muito ligados eu, em especial, faço a ligação com o DAO Departamento de Análise e Observação que produz uma série de conteúdos e informação em relação ao adversário e também em relação à nossa equipa faço essa ligação com eles recebo deles muita informação eles fazem um trabalho fantástico e, a partir daí, vamos filtrando e conduzindo essa informação para aquilo que são as ideias do treinador em função daquilo que é o adversário que vamos encontrar e tentamos encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre aquilo que são as nossas ideias e aquilo que vamos encontrar no jogo seguinte. Tenho a responsabilidade também da intervenção no treino portanto da própria operacionalização do treino do controle do treino uma das tarefas que tenho portanto é a elaboração de um relatório em vídeo do processo defensivo dos adversários tenho também a cargo a responsabilidade de desenvolver também um relatório portanto fazer uma análise do processo ofensivo da minha equipa isto estando tudo integrado também com o próprio gabinete de observação o DAO que inicialmente começa o processo de observação do adversário elaboram um relatório de uma forma geral antes feito chegar a esse mesmo relatório nós aprofundamos a ideia portanto e fazemos uma coisa mais específica para o treinador e para a própria apresentação dos atletas Um dos temas mais falados na última época tem a ver com algo que não é muito comum no futebol mundial sempre que há um lance de bola parada Bruno Laje senta-se e quem assume a comunicação com os jogadores é a Nelson Veríssimo De cima de tudo uma demonstração de grande confiança do míster naquilo que é o nosso trabalho mas dizer que obviamente que isto é um trabalho que é supervisionado pelo míster Bruno e é um trabalho de equipa apenas naquele momento o seu comovante para aqui e ali dar alguma orientação mais específica fruto daquilo que eu estou a ver que os meus colegas também estão a ver e que alguma necessidade de algum jogador possa sentir no sentido de se colocar no posicionamento Como disse bem isto foi uma dinâmica implementada desde o início da época anterior quando nós começámos a trabalhar na equipa B mas simplesmente naquele momento sou que acabo por me levantar mas é um trabalho de uma equipa técnica de todos os elementos da equipa técnica um trabalho diário que depois tem a sua consequência no jogo e felizmente em alguns momentos deu-nos algumas alegrias mas pronto é fruto do trabalho de todos e umas vezes acaba por resultar outras vezes nem tanto mas é essa dinâmica que é implementada Todos têm responsabilidades e todos trabalham em conjunto Esta é a chave do sucesso num trabalho que está bem dividido como é o caso do aquecimento para o jogo onde Alexandre Silva assume o comando das operações Todas as tarefas são muito mais do que uma ativação muscular Isto porque o objetivo é prepará-los em todos os fatores de rendimento que contribuem para a expressão dos jogadores no jogo que estejam confortáveis no fundo e cada jogador tem a sua forma de se sentir confortável Apesar do aquecimento ser algo que é dirigido para todos tentamos fazer com que o aquecimento nos seus vários momentos antes do jogo contribua o melhor possível para que cada um consiga não só estar em condições para iniciar a atividade vai fazer mas também se sentir confortável do ponto de vista psicológico como é o homem Se não se trabalhar a 100% não se consegue ganhar Bruno Laje disse-o ao longo dos últimos meses e quem está responsável pelas unidades de treino concorda Por isso mesmo Marco Pedroso não considera que haja uma pressão extra Não, eu penso que a minha opinião é a mesma portanto eu acho que não se chega ao jogo se não se treinar se não for criada uma proposta no treino quando chegamos ao jogo as coisas são podem ser fluídas mas não há uma base da experimentação portanto eu acho que essa questão esse termo do treinar mil à hora faz todo o sentido porque essa intensidade que é criada no treino através do exercício ser encarado como se fosse no próprio jogo faz com que os atletas quando cheguem ao jogo encarem aquilo da mesma forma portanto a pressão até fica do lado porque eles já estão habituados essa pressão que é lhes encutida diretamente no treino portanto para mim isso é profundamente válido e concordo porque também é a minha forma de estar portanto foi assim desde o início e tem sido até agora até este momento sempre com o máximo rigor mas também pondo muita paixão penso que é isso que tem feito também um pouco a diferença neste caminho neste trajeto tem sido a paixão e o equilíbrio que depois tenho conseguido também ter para poder gerir estas emoções porque são realmente muitas emoções eu sou do Benfica desde pequenino vinha desde muito cedo ao futebol com a minha avó e com o meu pai e o Benfica está mesmo no meu sangue portanto não é não é um cliché é mesmo uma coisa enraizada em mim portanto é por isso eu volto àquela expressão inicial com que comecei que realmente é uma paixão enorme iniciar esta minha décima primeira época no clube costuma-se dizer que o guarda-redes é a posição mais específica do futebol e talvez por isso tenha um treinador dedicado a tempo inteiro à baliza desde que exerce este cargo Fernando Ferreira tem notado que a evolução é grande eu acredito que não só desde 2012 mas desde que eu me iniciei nestas funções que já foi em 2005 2006 creio que a evolução foi 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 muito grande e principalmente em Portugal quando eu iniciei aquilo para que se olhava nos guarda-redes e no trabalho dos guarda-redes é um pouco diferente ou melhor continuamos a olhar para as mesmas coisas mas agora ainda olhamos para mais para mais para mais coisas na altura era um trabalho muito focado naquilo que eram os aspectos técnicos do guarda-redes e depois as coisas começaram a evoluir para os aspectos decisionais e posicionais do guarda-redes e creio que neste momento é por aí que estamos a caminhar e estamos a trabalhar é olhar um pouco para obviamente não descurar aquilo que são os aspectos técnicos da posição mas também olhar bastante para aquilo que é a tática o posicionamento do guarda-redes e a tomada de decisão tudo olhando para a integração com a equipe na análise de vídeo está também Jony Conceição é o treinador há mais anos com o Bruno Lares e passa grande parte do tempo a estudar os adversários ao pormenor é um trabalho muito moroso são muitas horas a ver vídeos imagens quase vistas frame a frame o que ocupa ocupa muito muito tempo felizmente hoje temos um conjunto de ferramentas que nos ajudam a fazer as coisas de forma mais rápida melhor com mais qualidade mais digamos que interativa os jogadores hoje em dia recebem essa informação de uma forma mais suave e apelativa e isso realmente sente-se porque percebemos que o jogador muitas vezes é ele que procura saber algumas informações e o tipo de ferramentas que usamos é realmente muito convidativo e eles gostam de receber esse tipo de informação para o final ficou um dos grandes segredos para a reconquista o ambiente é excelente portanto é mesmo a mais valia que eu sinto desde o início que estou no clube portanto que houve houve aqui uma sinergia muito positiva portanto com a entrada do Bruno porque a sua própria autenticidade e a sua forma de estar humilde no treino e no jogo e a sua coerência tem permitido entre nós desenvolvermos trabalho de uma forma perfeitamente natural enquadrada cada um percebendo bem o seu espaço e inclusive sugerindo até questões que por vezes não nos dizem tanto respeito a nós portanto são situações mais específicas até de outros elementos e é nos pedida a nós a própria também uma opinião e isso é muito importante nós chegamos ao final e sentimos realmente elementos integrantes portanto de uma ideia e de como uma partilha que é mesmo não é pelo nome é realmente um facto espetáculo isso é pode ser uma das daquilo que podemos considerar um pouco o sucesso do nosso trabalho não sei no balneário na nossa sala um ambiente fantástico toda a gente se dá bem um clima espetacular desde as 8 da manhã muitas vezes saímos daqui às 9 da noite muitas vezes não vamos a casa e corre tudo muito bem então uma relação muito forte alguns já tinham relações há mais tempo outros conheci-os no início da época passada e realmente foi uma agradável surpresa trabalhar com estes novos colegas juntamente com o Minervinho Pietra esta é a equipa técnica que vai lutar pelo bicampeonato nacional acima de tudo o que fica é que todos contam vamos lá vamos lá